Segundos antes de você abrir os olhos hoje pela manhã, o Espírito Santo passou do lado da tua cama e te abençoou. E por isso você acordou. Deus nunca dá um fardo maior do que podemos suportar. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia. Que Deus abençoe a todos nós.